Quando você descobrir o que esse jovem faz com esses idosos, você ficará de boca aberta. Mas antes, aproveite e já se inscreva no canal e ative as notificações para receber novos vídeos todos os dias. Embora todas as mães e pais precisem de amor e atenção dos filhos, todos sabemos que aqueles que mais precisam são os pais de mais idade. E é aí que eles mais precisam de nossa companhia. E é também o melhor momento para mostrarmos a nossa gratidão e retribuir por tudo que fizeram por nós. Como bons filhos, queremos estar ao lado deles todos os dias para garantir que estamos sempre à disposição deles, sempre que precisarem de nós, mas devido aos nossos compromissos pessoais, como trabalho e família, isso às vezes é quase impossível. É por isso que é sempre bom ter alguém em quem possamos confiar, como um vizinho, um amigo ou parente, para cuidar deles quando não estamos por perto. Por sorte de Tick Edwards, ela descobriu alguém em quem podia confiar, um adolescente muito querido. O nome desse jovem é Romen William Mitchell. Apesar de não ser parente de Tick, o adolescente tem como missão ir ver se está tudo bem com os pais dela, Trent e Siany Joyer, todos os dias. Há alguns meses, Tick compartilhou a história do ato de bondade de Romen William no Facebook. Segundo ela, o jovem de 15 anos vai no mercado para fazer compras, ajuda a tirar o lixo, a paragrama do jardim. Na verdade, faz tudo que os pais de Tick possam precisar. Tudo isso sem pedir nada em troca, pois ele diz que é apenas um gesto de amor ao próximo. Poucos jovens de 15 anos tirariam tempo para cuidar de vizinhos idosos, contou Tick. Romen William tem outras coisas para se dedicar, como a escola, sair com seus amigos, entre outras responsabilidades. Mas nada disso o impediu de estar lá para os vizinhos. E aí, o que você achou dessa história? Comente aí, deixe o seu like e até o próximo vídeo.